Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. São 5 horas da manhã e hoje eu acordei com uma necessidade de fazer uma meditação para o corpo, conexão com o corpo, né? Essa meditação ajuda a equilibrar essa harmonia, né? De como nós percebemos o nosso próprio corpo. E é bom para N coisas, né? É bom para quem tem questões alimentares para realinhar essa questão da alimentação, para quem tem problema de aceitação, né? Com o próprio corpo, para quem tem dificuldade de manter uma rotina saudável. E vamos então, né? Eu vou fazer essa meditação para quem quiser usar depois, né? Acompanhar e usar. Eu acho que isso faz muito benéfico. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha participar conosco dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal através do Tarot. Gratidão a todos os inscritos aqui do canal. E eu gostaria de indicar do Grupo Semeando Estrelas o canal Tarot da Girassol com a Rose. Se você não conhece, vai lá conhecer. Vale super a pena, tá bom? Se inscreva por lá também. Beijo no coração, Rose. Vamos então, tá? Eu vou primeiro fazer um exercício de relaxamento. e aí vamos dar início a essa meditação, tá bom? Eu vou fazer deitada, porque é como eu me sinto mais confortável. Ainda estou de pijama. Vamos lá. Então, para começar, né? Vamos deitar. Vamos deitar. esticar o corpo e relaxando, respirando fundo, soltando o corpo e vou expulsando mais, respirem soltando o corpo, sentindo cada parte do meu corpo se soltando e vou relaxando cada vez mais, me sentindo mais conectada comigo. Percebendo as partes do meu corpo sendo relaxadas nesse momento. vou soltando o maxilar. Enquanto faço respirações profundas, vou soltando meus ombros. soltando meus ombros. Solto meus braços. Solto minhas pernas. E vou sentindo meu corpo ficando cada vez mais pesado. soltando meu corpo. Enquanto respiro, trago a calma para o meu coração, me sentindo cada vez melhor comigo. me sentindo acolhida. me sentindo acolhida, protegida, me entrego agora a este momento de pura conexão comigo mesma. e vou percebendo o meu corpo. E vou percebendo o meu corpo cada vez mais. E nesse momento, eu me conecto com todas as minhas células, sentindo a minha vibração. E não importa em qual vibração estou neste momento, apenas me entrego a este momento de relaxamento e realinhamento. percebo meu corpo cada vez mais leve, cada vez mais solto. E agora, nesse grande momento de conexão, volto todo o meu pensamento para o meu corpo. Enquanto respiro, imagino chuvas de bênçãos e cura entrando pela minha respiração, tomando conta de todas as minhas células. E enquanto respiro, sinto toda e qualquer toxina sendo libertada neste momento. e vou neste processo de respiração, alinhando cada vez mais com o meu corpo. Me intenciono, cura, realinhamento, equilíbrio para todas as minhas células. Querido, querido corpo, habitar a minha alma da minha centelha divina, sou grata por ter você de novo. Sou grata por, através de você, experienciar momentos de grande aprendizado nesta vida. Sou grata por cada partícula que te compõe. Peço perdão por todas as vezes que não me dei atenção da vida. Peço perdão por não ter prestado atenção aos sinais que me embeaste. E nesse momento, com o coração repleto de amor, percebo o quão importante é isso para mim. E me conecto cada vez mais consigo. Me comprometendo a estar atenta a todos os sinais de alimentação, de necessidade de exercício. para manter você alegre e saudável, para que eu possa expandir a alegria da minha alma e trazer todos os benefícios de experiência que a vida me traz. Fortaleço, nesse momento, todas as células do meu corpo com grande amor divino. Trazendo, através da inspiração, toda e qualquer energia de cura que me envolve neste momento. Preenchendo, preenchendo todas as células do meu corpo com essa energia de cura. Remexendo, chacoalhando, libertando toda e qualquer energia tóxica que possa haver neste momento. liberto, libertando toda e qualquer toxina de mágoas, de raiva, de frustrações e de experiências que tive que passar para o meu aprendizado. Liberto neste momento todas essas toxinas, percebendo a necessidade de cura e me permitindo a essa cura. para que eu possa me reequilibrar e trazer a calma e a harmonia que preciso para manter uma rotina saudável de cuidados com você, querido corpo. Agradeço toda a fortaleza que há em si, dessa grande estrutura que me mantém firme no meu propósito de expansão da minha consciência. Me sinto real, me sinto real, mais conectada consigo, querido corpo. A partir de agora me comprometo a dar atenção a todos os detalhes. te tratando bem, cuidando de você, querida casa de minha alma, para que eu possa ser sempre forte e experimentar todas as vivências que preciso experimentar para o meu propósito de ser feliz, de expandir a minha consciência. E me permito, neste momento, receber toda essa energia de cura, transformando, libertando, curando, equilibrando todas as moléculas do meu corpo, trazendo a cura para todo e qualquer mal que há em mim, todo e qualquer tipo de doença física, invoco a cura neste momento. Realizando minhas células para esse grande funcionamento perfeito que é o meu corpo. com o coração perpleto de gratidão, reverencio a você, querido corpo, te enchendo de amor, de amor incondicional que cura, liberta e equilíbrio. e me sentindo cada vez mais forte, mais comprometida, vou vivenciando no meu dia a dia, a partir de agora, essa clareza de estar conectada com o meu corpo, cuidando, protegendo, alimentando, nutrindo, de alimentos saudáveis, de pensamentos saudáveis, de sentimentos saudáveis. Realinhando todo e qualquer sentimento que possa ainda existir, limpando, deixando ir, me conectando com a energia de perdão, do auto perdão e do perdão com todos aqueles que tive experiências não tão agradáveis. me liberto neste momento e trago o equilíbrio, me comprometendo, porque sei que a partir de hoje, aquele do corpo somos eu e você nessa jornada. E completamente feliz por habitar em você, me comprometo a todos os dias estar atento às suas necessidades, nutrindo de afeto, de auto-afeto, de auto-amor, de auto-cuidado para todas as questões, prestando atenção na minha intuição e percebendo quais alimentos devo gerir, me hidratando corretamente para que eu possa te manter alinhado e perigo. Sou grata por existir. Sou grata. Sou grata. e com o coração repleto de gratidão, me entrega a esse processo de cura e vou sentindo e percebendo todas as transformações que já recebo desde já. Todo o relaxamento trazido por esse momento, me comprometendo a estar uma vez por dia exercitando o relaxamento do meu querido corpo. Percebendo todas as minhas experiências e trazendo à tona essa necessidade de me manter relaxada. Porque sei que todas as experiências vêm para um grande aprendizado. me comprometendo a não descontar em você, querido corpo. E nesse processo de comunhão, fico desde já ao compromisso desse grande cuidado para o resto da vida. E assim é estar vindo para o bem maior. Agradeço ao universo, meus guias e mentores, por esse momento de cura. Agradeço por me acompanharem sempre. Agradeço por ter a oportunidade de estar conectada a este corpo tão divino, tão sagrado. Honrando todos os dias da minha vida. Trazendo à tona toda a importância do meu corpo para a minha vida. Percebendo e exercitando o comprometimento comigo mesma todos os dias da minha vida. Sou grata, sou grata, sou grata e me entrego. E a cura está feita para o bem maior. E assim é. E vou voltando a mim, me reconectando, mexendo, percebendo as partes que ainda precisam ser alinhadas, me permitam alinhar. Agradeço a todos vocês a oportunidade de estar aqui experimentando este momento. Espero que tenha servido esta meditação. é útil para todas as vezes que você sentir a necessidade de relaxar e não estiver conseguindo se conectar. Para quando estiver num momento de angústia, num momento de tristeza. E por alguma questão física também. Trazendo energias de cura, se alinhando, se comprometendo. Trazendo essa grande energia de autocuidado e amor para si. Espero que tenha sido de grande valia. Beijo no coração de todos vocês. e até a próxima.